E se reconheceu onde você tá? O que é o negócio da terra, né? Não. Exatamente. Vai lá na missão do cientista. Você tá aí do lado. Põe a arma no automático. Como faz? B. B. Tem que bater a missão do corpo. É esse aqui, né? Não sei. Ou sempre muda? Não. Ah, tu não vai lutear, não? Abriu o corpo. Ah, tu não tem espaço pra lutear, né? É. Meu bem. Pega esse aí. Não. Não põe no rig. Se você pôr no rig, o carregador vai cair. Não, não põe no rig. Você sempre tem que deixar um espaço, porque o carregador que sai da arma, ele tem que ter um espaço pra entrar no rig. Se não, ele vai pro chão. Tem que passar no corpo aí no chão, mano. Ogo, você já bateu essa missão? Eu já bati. Eu já bati. O que é isso? Isso vale a pena lutear? Pega a arma dele. Vai pro canto, pega a couve. Tem que ver a tua missão. Você tem que passar no corpo. Eu já tinha passado da última vez. Não, então. Mas aí tem que ver se reseta ou não. Como é que vê? Tab, porra. Ah, tá. Então, você só precisa ir no cientista mesmo. Tem que ir lá no corpo cientista pegar a chave. Agora, refila o teu pente vazio. Sempre tem essa prática. Fogam no canto. Vai, refila o pente vazio. Não, 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 não. O que eu não... Não, não. Tu tem que pegar a munição e arrastar pro carregador, mano. Isso. Tem que sempre pegar essa mania. Sempre tá refilando. Beleza. Você upa essa habilidade e... E nunca vai ficar desprevenido de pegar. Ah, só tem set? Isso. Agora, pega esse doidete do cara aí e põe no teu pente pra tu não perder. Isso, tá bom. Era... Qual que era? Era a alt-T? O que? A alt-T o que? Tá vendo o bagulho? Tá, tá metade do pente. Já troca e põe o outro carregador. O carregador cheio. Vai. Vai continuar a raid. Já matou um vagabundo já. Cuidado que eu tô à direita. Aqui tem uma entrada que eu tô à direita. Tá. Eu corro direto? É, eu acabei de falar. Toma cuidado que eu tô à direita. Ele vai pro meio do troço pra olhar pra direita. Ué. Vamos, cara. Cuidado que eu tô à direita. O cara vai pro meio, pro meio do canto aberto. Só olhar pra direita. Ao invés de vir pelo cantinho. Uhum. Tá pegando a chave. Eu vi o bagulho. Tá rolando, Thiago. É, se caga não. Hum. Caralho. O nego não fica camperando por aqui, não? Sim, fica. Tinha que ver o carnaval que tava isso aí no primeiro dia, mano. Tá atrás de você, tá? Eu sei, só. Tô dando uma olhada. Pois é, naquele dia eu vim aqui, mano. Eu destravei a porta. Aí eu escutei o cara subindo. A porta abriu. Mirei nele. E pá, 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 pá. Morri. É normal. Agora tu vai nessa mesa maior aí, no centro. Isso. Ó, tá aí em cima da caixa, embaixo. Embaixo da mesa. Aí, ó. E agora? É só extrair. Onde? Onde? Aperta O dois vezes. Só porque eu não sei onde é esse aí. Vai, cadê? Você tem... Você tem a Unnakatami no basement. Pô, tu consegue ir me guiando aí, mano? Que eu não sei onde é esse aí, não. Sabe por onde você veio? Sim. Então, você vai pra lá. Então, você matou o cara. Posso rushar ou vou na manhã? Ó, maldeia. É escreve, é escreve. Eu mato? Vamos, vamos. Saiu. Eu sei que eu vou mamar, mano. Tem outro, tem outro. Ó, na frente. Tá vendo ali a arma dele? Não. É, bot. Ele tá bem aí na tua frente, atrás da coluna. Puxa nele? Pode rushar, mano. Se fosse você pegar a arma dos escreve, matava ele com a arma dos escreve. Boa, matou. Aí, o moleque, você não guarda o dedo, mano. Aí, você... Pega a arma dele. Ah, não. Eu tô com outra arma, né? É. Mas tá sempre um som, eu acho, então. Quase. Então, você tem que ir pra tua direita, porque aí é o final do mapa. Se você quiser ir pro final do mapa, aí a gente morre. Ah, e tem que até conversar essa rua aí. Isso aí é Uber. Esquerda. Esquerda. Vagabundo morto aí, mistal. Pra onde, pra onde? Entra no prédio, porra. Ah, não falou que tinha que entrar? Ah, pode ter vagabundo aí. Vai, continua na etra esquerda. Isso aí é aquele prédio que eu falei que tem uma mina. Pra lá? Pra lá? Não. Vai, continua na etra esquerda. Aí, na frente. Isso. 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 Ah, essa aí é o prédio da missão da... Ó, tem gente aqui dentro aí. Você tá com munição nessa arma? Tô. Pra tá. Eu acho que é. É, mete pé, mano. Mete pé. Pra cá nessa porta? É. Aí tu... É pra esquerda aí. Tem gente aqui. Esquerda. Aqui pra baixo. Sobe. Sobe. Ele pode estar em cima ou embaixo, tá? Pareceu que tava embaixo. Morreu. Ué, como assim? Deram tiro nele? Alguém granadou ele. Alguém granadou ele e matou. Ou ele foi granadar e ele se matou. Pode ter sido isso também. Muito comum também, tá? E aí, eu pulo, fico aqui, desço, dou a volta. Tu já fez essa missão da... Da ventagalhadora? Não. Não. Não, eu morri antes de fazer. Então, sobe aí, pô. Vai. É. Boa. Boa. Que alacado. Esquerda ou direita? Tem que olhar esquerda ou direita, tá? Isso. Ágil. Forma ágil. Ah, sabe onde ele pode ter ido? Na... Na sala da mina. Ele foi lá e pisou na mina. Hum. Hum. Ali que eu tenho que ir, né? É, o metralhador. Do dois lados. Pegou perto, bateu, mete o pé. Pra onde? Desce o bagulho lá que eu vim? Mesmo caminho. Agora... Tu tem que curar as pernas, senão tua perna vai ficar preta se você passar no arame corpado. Porque você tomou muita porrada do arame. Põe um atalho no queijo. O queijinho aí, no AI2. Quatro. Agora... Vai andando e vai apertando quatro. Mas não desce não. É, vai ficar preta. O que eu faço? Pula. Usa o... Isso. Vai andando no corrimão. Isso. Foi. Hum. Não. Choro pouco. Vai. Ture de novo na outra perna. Agora tu vai exatamente onde mais ou menos o cara morreu, tá? Porque provavelmente ele morreu na tua saída, onde tu ia. Importa a tua esquerda. Montar. Segue. Segue o final do corredor rapidão, só pra eu ver um negócio. Mas não entra nas salas. Boa. Não entra nas salas. Não entra nas salas. Não entra nas salas. Não entra nas salas. Isso aí foi onde o PMC morreu, que eu falei. Eu lutei esse cara que me matou. Lutei esse cara que me matou aí. Isso. Agacha. Pega a curva. O que eu faço? Se eu não quiser... Pega a mochila dele. Abre a mochila. Pega a mochila dele. Não vá por aí. Não vá por aí. Vou ter que dar a volta. Dá a volta pra lá. Pra pegar a esquerda. É. Isso aqui tá full automático? Aperta Alt B. Pra visualizar. Não. B você vai mudar. Alt B você visualiza. Tá. Ok. Tem um escreve aí fora, tá? Lembra que ele falou? Você vai ter que pegar essa esquerda aí do prédio, tá? Pra lá. Isso. Isso. Só que não entra nesses quartinhos aí, que é onde tem mina. Eu vou pra cá pra sair lá, né? Isso. Exatamente. A gente fez esse caminho ontem, não. Não tinha ontem. Ah, fez. Fez. Aqui tá cheio de gente, né? É. Só que a gente fez sentido contrário. Tá. Isso. Aí tu vai pegar pra esquerda aí. Aí foi onde eu sumo a granadeira na cabeça. Foi. Aí você atravessa aí. Reto? Vai pra esquerda. Pra esquerda. Tem aquela calcada onde eu não escutava. Você vai atravessar a rua e vai entrar naquele prédio lá na frente. O que? Ah, não. Da esquerda. Prédio Nakatami. Ele tá aí bem escrito Nakatami. Cuidado que tem gente conferindo aí esse prédio, tá? Puta merda. Da onde? É lá dentro. Ele fica parado, cravado na portinha. Aí fora não vai ter não. Vai ser lá dentro no corredor. Aí onde é que eu entro nesse prédio? Na porta. Essas portas todinhas aí pode ter gente. Esse momento não é o momento de andar no chill. O momento é de você ganhar velocidade e ter agilidade. que aí você olha a porta por porta. Tá vendo? Tem uma porta aberta aí. Esses desenhos aí é tudo de sacanagem mesmo pra confundir, tá? Pra trollar. É, pra trollar. Ah, tem que descer, né? Tem que descer. E pode ter gente aí também. E eu, por exemplo, ficaria amarradão, paradão aí 20 minutos esperando um turnê. Agora eu vou te agradecer com um bolso cheio de loot. Ah, só ficar aqui? Ah, só ficar parado de linha aí e você completar duas missões. Porra. Porra. Level 4 agora já. Quer ver? Primeiro vez sempre dói. Porra, aula do... Aula do Ranheta é melhor que a do Burgão. Ah, 1957 de SP. Level 2 já. Matei quantos vagabundo? 3 escreve. 1 zack level 7. Falta um escreve pra tu ou um PNC. Pra você completar a missão do... Do próprio. Da Next. Next aí. Next aí. Ah lá, level 2. Já tá na metade do level 2 já, o filho da puta. Aí sim.